Prontos para os 10 fatos de hoje? O Quarteto Fantástico de John Barney. Vamos lá! A fase de John Barney trouxe novas ideias e foi revigorante para o Quarteto Fantástico. Barney aprofundou os personagens principais, seus relacionamentos e trajetórias individuais. A fase de Barney recuperou o foco em explorações científicas e cósmicas, trazendo de volta a essência do Quarteto Fantástico. O Dr. Destino ganhou destaque como um dos principais vilões da equipe, explorando sua complexa relação com o grupo. Barney trouxe personagens clássicos para o grupo e a mulher Rufy participou da formação do Quarteto. Foram muitas histórias repletas de ação, suspense e momentos emocionantes para os personagens. Desenvolveu o relacionamento de Hidson e Richards, a dinâmica do casal, explorando seus desafios e fortalecendo sua conexão. Barney trouxe um estilo de arte dinâmico que complementava perfeitamente as histórias. Incluiu participações do Quarteto Fantástico em eventos do universo Marvel importantes, como em Guerras Secretas. A fase de John Barney é uma das mais influentes e aclamadas, deixando um legado duradouro na mitologia dos personagens. Gostou? Siga, compartilhe, comente e é claro, deixe o like. Até a próxima!